Música Bom dia pessoal, mais um dia que Caminhos da Roça Hoje a gente está amanhecendo um dia, um dia bonito, um dia tranquilo, fresquinho E a gente resolveu fazer hoje a nossa janela Porque a porta é pronta, com certeza a gente precisa da janela aqui Aí dessa vez, né, Elos, a gente mandou preparar a madeira, pediu pra preparar a madeira, né? Ah, eu pedi um colega meu É, um colega nosso que é marcineiro, né? Pedimos ele pra preparar a madeira Até compramos a madeira dele mesmo Porque pra janela vai facilitar bem, né? E ele fez essa cava Deixa eu mostrar pra vocês Essa cava aqui, né? Que eles falam que o macho é fêmea, né? Na madeira Uma cava de um lado, outra do outro Que aí a gente vai colocar assim, ó Não tem nenhuma greta Olha aí, Liana Sem greta dos dois lados Então não tem nenhuma frestazinha Deixa eu mostrar Ó E a gente, vamos tirar a medida certa, né, Elos, ali? Pra começar a montar a janela Vai ser duas partes de abrir Ela vai ser aberta pra fora Eu sempre gosto de abrir pra fora Porque eu ocupo menos espaço da área interna E como que aqui também o telhado é alongado Então não tem perigo de ficar batendo chuva nela E o índice de sol também vai ser menor, né? E a gente tá bem animado Preparando a nossa janela Que vai ficar muito bonita Tão bonita feita a porta Quando o Elos for preparando O Elos vai passar a cola branca E a gente vai vir com prego 15 por 15, né? Porque ela não é muito grossa Pra não parecer do outro lado Essa cava que o marcineiro fez Faz com que não fique nenhuma greta Olha aí É bom que quem tiver aqui Vai dormir até mais tarde, né? Que aí não vai entrar sol O Elos já confirmou a medida Deu 1 metro, 18 e meio Pra não ficar muito largo embaixo Uma peça grande, né? Então assim Vai tirar um pouquinho só em cada Cada madeirinho Em cada madeirinho Então eu fiz quadro Nós íamos fazer de palos, pessoal Mas aí a gente conversou com um amigo nosso Ele falou que tinha uma madeira mais em conta Na marcenaria dele Que o preço tava bacana Aí a gente optou de comprar a madeira E ele já fez a cava, né? Que isso vai facilitar bem a vantagem Então, a largura da janela ficou com 1,33,5 Aí a gente vai dividir em duas partes Cada parte vai ter 66,7 Então a gente vai cortar as madeirinhas aqui Com 66,7 Pra emendar as tábuas Vai ficar esse aqui, o desenho Esse é o desenho? É Ah, tá Esse aqui é o desenho Não, tá? Sejam bem E aí Eu vou pegar as mesmas Então eu fiz Que isso vai pegar E aí 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 O Euris cortou na medida Tirou as quinas com a planha, né Euris? Passou uma lixa Preparada pra montar a nossa janela A mesma medida que tem aqui Tem que ter lá, Euris? É, eu vou por 10 centímetros Tá Vou decidir a extra pra dividir um tamanho É, ficou bom É, eu vou por 10 centímetros 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 Na primeira parte Ter que tirar um pedaço aqui, né Olha, gente, que janela mais rápida É, eu vou por 10 centímetros É, eu vou por 10 centímetros Pesada Um pouquinho pesada Um pouquinho pesada Vai virar ela Vai virar ela E aí, eu vou por 10 centímetros E aí, eu vou por 10 centímetros E aí, eu vou por 10 centímetros Finalizando a segunda parte Pega aí, Lúcia A outra já tá pronta Muito bonita que tá ficando azul Agora a gente vai colocar outra versão no meio Que vai tirar essa diferença aqui Fica um pouco mais larga Então, já terminamos Agora vamos colocar a dobradiça dos dois lados Compramos esse trinco aqui Comum, né, Elos? Mas que vai não servir bem E é mais barato E o Elos é o invençor dos puxadores e dobradiça Então a janela vai ser assim É uma janela já abri pra fora Tem que ter um jeito de puxar a janela pra fechar E vai ser essa corrente com essa argolinha aqui, né? Que tinha lá no sino, não era? Que você começou a fazer alguma coisa Ó É, você não lembra o que que era Ó Vai ficar muito bonitinho Depois de pronto É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela É, você não tem um jeito de puxar a janela A janela toda lixada, a parte externa e a interna, ó, ficou muito boa. Ou eu também lixou o caixonete, né, que a gente vai fixar ela aqui no local agora. Já colocamos as dobradiças, né, que já ligou. Já, nós vamos poder fazer no lugar. Isso. Fecha aí. A janela finalizada. Ficou muito bonita, Euris. Olha aqui. Bacana demais. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o lugar da gente puxar. Eu acho legal esse barulhinho da corrente batendo assim. É bonito, né? É isso aí, pessoal. Concluímos a nossa janela. Levou um pouquinho o dia todo, quase, né, Euris? Pra terminar. É, não tem mais. Deu um trabalho, que tinha umas madeiras que estavam empenadas. Mas valeu a pena depois de pronto. Mesmo a gente comprando a madeira, a gente comprou uma madeira mais em conta. Ficou bem barata a janela pra gente. A mão de obra foi bastante, né? Mas graças a Deus ficou bacana, ficou bonito. Ficou tudo aquilo que a gente esperava pra esse chalé aqui. Bem rústico, bem combinando com o local. Espero que vocês tenham gostado. Bora fazendo janela. A minha ideia pro time imediato ia era fazer de pallet, mas depois eu fiquei pensando que eu não tenho a quantidade de pallet pra fazer. Então optei por fazer por madeira. É isso aí, acabamos agora. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Deixa seu joinha, pessoal. E faz seu comentário. Isso nos ajuda bastante. Um grande abraço a todos vocês. Bora fazendo janela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho